O segredo está prestes a ser revelado. É que agora, mais do que nunca, eu acho que o Carlos suspeita que o Pedrinho Fernando é filho dele, madrinho. A inveja toma conta de Isabela. Não percebe o que eu sinto só de pensar que o filho da Fernanda pode ser do Carlos. E Marisa não controla a emoção. Esse menino pode ser meu neto, sangue do meu sangue. Nesta terça, seis da tarde. Não faz sentido continuar escondendo, porque ele continua te amando. Um caminho para o destino. Um caminho para o destino.